Boa tarde doutora Priscila, doutora seu equipamento acabou de chegar aqui, eu tirei o momento aqui do café para poder dar uma olhada, vamos ver, aqui está, aqui e aqui ó. Modo pulsante, né? Modo pulsante. Modo contínuo. E o modo contínuo com intensidade menor, ou seja, está pronto seu aparelho, já vou embalar para poder devolver. Os defeitos eram, mosfete queimado, e já aproveitei e troquei seu LED também, que já não estava dando um aclaramento devido. Eu já troquei o LED também. Obrigado doutora.